Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha eu aqui o Jônio novamente e eu estou com muitas, muitas novidades porque olha a dona boticária não para, o povo estava reclamando falando assim nossa, quantos lançamentos, está assim, as meninas estavam falando quanto lançamento, quantos lançamentos femininos, não estou dando conta aí vai os caras lá, quantos lançamentos masculinos não dou conta aí eu estou aqui, perfume masculino e perfume feminino eu falo assim, olha você está ruim para vocês, imagina para mim eu falo, gente eu não estou, o boticário por favor dá um tempinho olha gente, eu fui conhecer umas novas fragrâncias do boticário e não sei se para minha alegria ou para minha tristeza, eu gostei de todas eu falei, cara, preciso ter, eu preciso trazer aqui para o canal não posso ficar sem, então eu vim trazer galera os últimos lançamentos dos últimos ciclos aí e uns que serão lançados ao longo aí de abril, maio e junho para vocês então assim, tem coisas que vão ser lançadas, serão lançadas ainda e eu vou trazer em primeiríssima mão para vocês aqui mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal porque assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês quem ainda não é inscrito tem uma perfume, desinscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri fica por dentro de tudo que vai acontecendo no nosso canal acompanha as minhas loucuradas e eu vou tentar fazer uns sorteios por lá porque está meio difícil, tá? essas redes sociais não estão facilitando os sorteios não mas bora tentar aqui bom gente, vim mostrar para vocês lançamentos masculinos e femininos uma coisa que aconteceu é que o Boticário lançou dois femininos extras além dos que estavam lançando aqui, tá? eu vou mostrar para vocês rapidamente um que eu soltei a resenha nesses tempos atrás e que me surpreendeu muito e que eu gostei muito que é um lançamento acabou de sair do forno posso dizer agora por esses últimos dias, né? nessas últimas semanas que foi o Malbec que já tem uma resenha que é um perfume que eu super recomendo assim, da linha Malbec ele é o meu segundo favorito ele só perde para na minha opinião, no meu gosto pessoal para o Signature que é o meu favoritão depois vem esse daqui que é um Malbec fresco então dá para ver que o Boticário está trazendo perfumes frescos para aquela linha que ela não tinha perfumes frescos podemos notar que o Magnetic o Vert eles são até perfumes relativamente frescos porém eles não são frescos de verdade tanto quanto o Malbec Bleu essa obra do Alberto Morias muita gente está me perguntando de onde você prefere o Malbec Bleu ou o Kayak Aero eu prefiro o Malbec Bleu por ele ser mais sofisticado e elegante, tá? gente, eu vou soltar vou mostrar aqui logo um que a resenha já vai soltar por esses dias que vai ser lançado no próximo ciclo que deve ser daqui uma semana mais ou menos daqui uns 10 dias será lançado que é esse Florata o Simple Love esse Florata Simple Love ele me surpreendeu no sentido do aroma do cheiro porque ele foge um pouco das coisas que o Boticário estava lançando na linha Florata quando eu falo a linha Florata eu sempre vou deixar o Fleur Supreme de lado porque eu não acho que ele deveria nem entrar na linha Florata apesar de eu adorar aquele perfume sério eu amei mas vamos falar aqui desses que são esses redondinhos aqui é desse jeito sobre fixação e projeção gente é típica de Florata tem muita gente que critica mas os perfumes da linha Florata sempre fixam na maioria das pessoas entre 3 horas a umas 6 horas pode ser que algumas pessoas fixam mais ou menos do que isso mas é o típico da linha Florata mas o que eu me surpreendi desde a época do Flores Secretas tirando o Fleur Supreme esse daqui foi o que mais me surpreendeu em questão de cheiro é um perfume que eu falo elegante pra linha Florata então se você está querendo um Florata um pouquinho mais elegante esse Simple Love esse branquinho aqui ele é um Florata muito show de bola um outro que eu vou mostrar pra vocês aqui vamos pro masculino esse até tendo divergências tem gente que fala que vai ser lançado final de como fala maio outras pessoas estão falando que é no final de junho e tá meio que decidido ah é ciclo 6 não é ciclo 7 é ciclo tá desse jeito que é o novo Arbo que é o Arbo Botanic ele parece muito né com o frasco do Arbo tradicional a diferença que o líquido dele é tá vendo é um líquido verdinho eu ainda não posso fazer muita falar muitas resenhas e tal porque eu não vou soltar muita coisa porque eu quero que vocês assistam as resenhas né e eu tô cara sério eu gostei muito desse Malbec desse Arbo tá gostei muito é é assim que é a caixinha dele tá vendo Arbo Botanic ele é muito inspirado na costela de Adão né aquela planta costela de Adão ele é bem aromático o que eu posso dizer pra vocês de antemão é que esse Arbo ele é um Arbo pra quem não gosta do Arbo por ser muito verde mas mesmo assim quer um perfume verde então ele é verde ele é herbal ele é botânico mesmo ele faz jus ao nome Botanic mesmo porém ele não tem aquele cheiro de folha verde que algumas pessoas falam como se fosse um cheiro de mato não tem ele não tem isso e sabe uma coisa que eu notei é como se ele fosse meio que rejuvenesceram o Arbo e deram um toque de algumas coisas que de longe tá gente me trazem aquela vibe verde gostosa que era o Arbo feminino o Arbo feminino tinha uma vibe verde gostosa e esse perfume ele tem essa vibe verde gostosa esse toque mentolado verde aromático gostoso e eu vou fazer depois um vídeo pra vocês de uma resenha talvez umas primeiras impressões mas aqui é só mesmo pra mostrar essa novidade que vai sair lá pro meado do ano tá gente então já fiquem antenados e bora para o próximo ou melhor os próximos que já foram também lançados aí junto mais ou menos com o Malbec Bleu né que são os dois Make Bees que são os extras né eu falo que o Boticário lança um masculino e lança um feminino lança um masculino e lança um feminino mas o Boticário lançou dois femininos extras que foi o Make Me o Make Me o Make Me Be foi o Make Me Be haha que tem o Make Me Be é o Make Be né ouça o Make Be Make Be Gold esse daqui é um perfume feminino diferente ele é diferente de tudo o que as mulheres geralmente tem visto na perfumaria gente eu não estou falando isso nem é só nacional não até importado ele é um perfume feminino eu não vou dizer que ele é zero açúcar mas ele é um perfume feminino mais para as mulheres que não gostam tanto de perfumes docinhos tá que não gostam não querem aquelas coisinhas docinhas e tal e blá 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 e o outro aqui né é o Make Be Rosé ele tem um toque docinho e tal esses dois perfumes são fáceis de se agradar são gostosos são bem elaborados bem construídos entendeu eu gostei deles eu confesso que eu queria que eles fossem um pouquinho mais desafiadores alguma coisa assim entendeu eles ficaram numa vibe sofisticada elegante eu peguei uma promoção que ele tava acho que era de 200 reais ele tava saindo eu acho que por 150 gente eu sou péssimo pra preço o Florata foi eu acho que eu paguei foi 109 110 reais o Arbo eu peguei ah eu não sei acho que foi 120 isso o Malbec foi 160 eu acho que foi uma coisa meio que assim eu sou gente eu sou péssimo pra preço eu só sei que eu pego tudo olha o que eu gosto lá no Boticário o que eu vou ter que trazer a resenha independente do preço independente se é um perfume do Boticário de 200 reais ou de 50 reais se eu sentir eu gostei eu acho que vale a pena eu tô pegando colocando no carrinho e dividindo em 5 vezes que é mais ou menos esse é o valor que eles dividem aqui nas lojas tá então eu vou mostrar um outro aqui pra vocês que vou soltar a resenha em breve que vai sair aí no outro ciclo tá eu achava que ele até ia sair nesse próximo ciclo mas não falaram que nesse próximo ciclo é o Florata e esse vai sair pro dia das mães que é o Elisee Success que eu já mostrei ele aqui no canal de longe sem poder mostrar muito dele né por conta aí que eu tinha acabado comprando ele muito cedo além da conta aí o povo falou Johnny como você consegue esses perfumes como você consegue comprar esses perfumes olha gente tem aquele famoso ditado que quem tem amigo né tem tudo é o que é o que eu falo quem tem amigo tem tudo né quero mandar um beijo pra minha amiga não vou nem falar o nome dela aí né mas minha amiga aí que que é uma pessoa maravilhosa aí esse daqui esse daqui eu paguei nele foi duzentos eu acho que é duzentos e trinta eu acho que foi isso duzentos e trinta e por último os que virão para o dia dos namorados gente tá tanto calor aqui que eu tô começando a achar derreter sério de verdade que são os dois perfumes da linha coffee confesso que quando eu vi esses dois coffees aqui a galera que tem visto no meu canal eu não trouxe o coffee o fusion feminino não trouxe o sense feminino e tal o último coffee feminino que eu tinha trazido aqui para o canal foi o o fusion há três anos atrás e dessa vez eu achei que valia a pena trazer esses dois eu não estava nem muito afim desse eu confesso gente que quando eu senti o cheiro dele eu falei assim nossa eu tenho que ter como eu disse o boticário está trazendo perfumes mais frescos para a linha que não tinha perfumes frescos eu diria que o coffee lucky masculino é o coffee fresco é o coffee fresco porque não tem nenhum perfume coffee fresco nem o paradiso que o povo imaginava que seria não foi e esse daqui é assim ele tem um cheiro fresco especiado eu não vou mentir para vocês galera ele não é aquela coisa nossa que diferentão tem aquele DNA o boticário mas ele acrescenta muito para a linha coffee porque ele é um coffee fresco então eu falei assim e valeu a pena sabe valeu a pena e eu vou falar para vocês o coffee ele está sempre naquela base dos 150 reais 140 e poucos e foi isso que eu paguei nesse aqui e esse coffee gente assim é um especiado fresco gostoso com um toquezinho de café no fundo aquela coisa de patchouli e eu me espantei e eu vou referir aqui eu estou o que eu posso dizer para vocês é que eu estou impressionado com a fixação desse perfume assim estou falando baseado no primeiro teste eu não esperava que ele ia ter uma fixação dessa ainda mais para um perfume fresco então parece que o boticário está começando a descobrir como se fazer um perfume relativamente fresco com desempenho melhor então eu falei eu fiquei impressionado esse é o coffee mais fácil na minha opinião de se agradar e de se usar e por último aqui né o feminino dele que é o Lucky feminino gente as formiguinhas de plantão se você é formiguinha diabética formiguinha diabética né e vocês olha vocês tem que testar esse daqui porque esse aqui é muito bom esse aqui é para as formiguinhas tipo Joana Joaninha Juliara Cizinha que gosta dos perfumes doces esse perfume gente ele vem com umas vibes a la Yes I Am da Cacharel sabe aquele frutal vermelho com um toque muito cremoso você sente uma coisa meio que framboesa ele vira uma coisa que parece de longe um toquezinho meio que uma house de cereja sabe você sente uma coisa lactônica cremosa então ele abre bem doce esse aqui é esse daqui é para usar com insulina mesmo ele é doce ele abre bem doce 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 e nessa vibe Yes I Am só que depois de umas duas horas ele muda ele tem um fundo caramelizado um fundo sabe aquele toffee aquele caramelo mais cremoso ele tem um fundo caramelizado cremoso bem no estilo um caramelo meio que não é idêntico mas meio que um caramelo do coffee paradiso sabe aquela coisa assim e você sente essa coisa meio que um caramelo assim e ele abre com a saída especiadinha ele tem uma pimentinha na saída também sabe uma pimenta rosa assim na saída e depois ele fica aquele fundo como se fosse uma baunilha caramelada sabe aquela coisa de aquele caramelo toffee eu não vou falar nem caramelizada mas é mais caramelada como se tivesse pegado uma fava da baunilha enfiasse naquele toffee quente assim e você cheirasse e ficasse no fundo só que nessa fase depois de duas horas ele de super doce ele fica doce ele perde aquela doçurona de trincar os dentes e fica aquele doce mais assim e também gente eu tenho que dizer que olha não me decepcionou no desempenho não eu tenho que falar pra vocês que eu tô feliz muito com todos esses lançamentos do boticário e é por isso que eu trouxe pra vocês deixa aí nos comentários eu vou fazer a resenha de todos com certeza esses eu vou fazer a resenha de todos vocês podem ter certeza mas deixa nos comentários aqui quais desses que mais assim está te deixando com vontade e querer conhecer quem gostou desse vídeo dê um like compartilhe um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera até mais Tchau Obrigado.